Amigas e amigos do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, nenhuma categoria completa 45 temporadas impunemente em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, na Argentina, na Cochichina. Então logicamente que a gente não pode deixar de falar da Stock Car que começou a temporada de 2023 nesse final de semana em Goiânia. Antes de entrarmos propriamente em todo o clima dessa primeira etapa do campeonato, quero fazer um convite a vocês que estão inscritos no canal e já estão no clube de membros a sentar o dedo no like, compartilhar, ativar as notificações de conteúdo, curtir todo o nosso trabalho que vem sendo feito desde dezembro de 2020. A gente está enfrentando de cabeça erguida todas as dificuldades e superando cada momento que temos passado e que não tem sido fácil aqui diante de um país onde o etarismo infelizmente está tomando conta das redações, tomando conta do jornalismo esportivo, onde pessoas da minha idade e mais acabam sendo escanteadas e a nossa experiência não é mais levada em conta o que é uma pena. Mas sigamos. E por falar em experiência, por falar em longevidade, por falar numa categoria de tanta tradição a Stock Car, chegou nesse final de semana em Goiânia para mais um início de campeonato, duplamente lutada pela perda do Reinaldo Campelo, que foi provavelmente o seu maior incentivador, aquele cara que colocou a Stock no radar da televisão na TV aberta, quando ele foi também diretor de esportes da Bandeirantes, isso porque a gente sabe que o Campé chegou a esse nível de inclusive levar a Stock Car a fazer provas em Portugal, aproveitando que a Bandeirantes não fazia a Copa do Mundo, então ele numa jogada audaciosa que alguns não carcifaram, Marcos Toncon não levou a equipe dele, também os irmãos Giafone não quiseram ir para Portugal, mas os carros foram de navio e transportados errado para começo de conversa, mas chegaram em cima da hora para a primeira prova do torneio Grão-Pará, que o Paulo Gomes ganhou, e o Paulo Gomes em torno de galhofa disse que ele é campeão mundial da Stock Car. Mas foi uma corrida emocionante por esse aspecto, e também do aspecto pessoal do Thiago Camilo, piloto da equipe Piranga Racing, que é coordenada pelo competentíssimo André Asmatês, e essa escuderia que venceu a segunda prova com o Thiago Camilo, o Thiago nessa corrida exclusivamente correu com o número 16 em homenagem ao tio Sérgio Ruas Camilo, que faleceu num acidente de moto no estado de Minas Gerais há alguns dias atrás. O Sérgio foi piloto da Stock Light, foi um dos principais incentivadores da carreira do Thiago, junto ao pai do Thiago, irmão do Sérgio, o Bel Camilo, que também foi piloto da Stock, então tem todo um clima de comoção, um clima de emoção, e foi nesse clima de homenagem ao Campeia e homenagem ao Sérgio Ruas Camilo que essa primeira rodada foi realizada, com vitória do Thiago na segunda prova, que o fez ser dos pilotos de atividade o maior vitorioso da história da Stock Car, com 38 triunfos, superando o Cacá Bueno, com quem ele estava igualado em número de vitórias, e triunfo do Daniel Serra, três vezes campeão da categoria na primeira prova. Aliás, mostrando toda a excelência da equipe do Roseney Campos, que fez os três primeiros lugares independentemente da estrutura, já que uma é a Eurofarm RC, onde corre o Daniel e o Ricardo Maurício, e teve a RCM, do Pole Position, Bruno Batista, e também do Ricardo Zonta, que por lá corre com o patrocínio da Shell. Então, meus amigos e minhas amigas, a Stock começa com uma divisão de forças bem clara, a equipe do Roseney Campos muito forte, a equipe do Andréas fortíssima também, e a volta de um grande piloto da categoria, de um grande competidor, que retorna depois de algum tempo no automobilismo internacional, que esteve no DTM, que foi piloto da Mercedes em competições de Gran Turismo, que é o Felipe Fraga, que voltou na equipe Blau e foi o terceiro colocado da prova 2. O atual campeão Rubens Barrichello ainda conseguiu salvar um sexto lugar na segunda corrida, depois de ter largado em 21º para a primeira prova, que ele terminaria em 14º. O Rubens está dividindo a equipe com o Dudu, nesse ano, Dudu, um dos seus filhos, na equipe full-time. Como uma das grandes novidades da temporada, Stock está apresentando a introdução do pneu coreano Hankook. Ainda é um terreno que, inclusive, as equipes estão tateando. Tanto que, em comparação ao tempo da Pole Position do César Ramos, ano passado, nessa pista para essa Pole do Bruno Batista, perdeu-se 6 décimos de segundo. Foi 1,27 duro o tempo da Pole do Cezinha, no ano passado, e 1,27 e 6 a Pole do Bruno. Mas o equilíbrio permanece. Dos 31 carros que participaram da tomada de tempo, 18 ficaram dentro do mesmo segundo. Então a fórmula de competitividade da Stockard, ela permanece intacta. O problema é que esse pneu Hankook é um perfil mais alto comparado com o pneu Pirelli, que a Stockard usou nos últimos anos. Isso motiva o quê? Um carro um pouco mais alto e uma diferença de aerodinâmica. Você, logicamente, vai tentar entender, as equipes vão tentar entender como o composto Hankook funciona em ritmo de prova, como pode funcionar em ritmo de classificação, mas também o carro um pouco mais alto, influencia fortemente na aerodinâmica. Tanto que a Stockard volta a um perfil de aerofólio traseiro semelhante ao usado pela categoria até 2019. Depois que houve a mudança para o formato atual com as bolhas do Cruze e do Toyota Corolla, muito mais próximas dos modelos de rua, que a gente vê um carro mais socado, um carro muito mais cara de carro de corrida, sem dúvida a Stock evoluiu muito nesse aspecto. Na questão do visual, na questão do barulho, na questão do espetáculo propriamente, a gente tem que dar parabéns à Vicar por ter conseguido fazer isso em nome da categoria. É claro que há arestas a serem aparadas, mas a gente não pode deixar de parabenizar a Vicar e os seus parceiros pelo esforço contínuo e pelo esforço conjunto em tentar melhorar o espetáculo. Para o público, para quem está em casa, com as novas parcerias de mídia, enfim, tudo isso que a Stock tem proporcionado para o seu público, que é um público fiel, um público cativo. E a Stock também comemorou, nesse final de semana, o recorde pessoal do Cacabueno, que se tornou oficialmente e oficiosamente o recordista de participações 334 pelo guia do Milton Alves, mas são 354 porque o Cacá fez a Stock e B, inclusive a título de curiosidade, tem uma corrida que o Cacá vence pelo Branco Sport Team no Rio, e essa corrida não é considerada para efeito de alfarrábios da Stock no Rio de Janeiro, essa vitória obtida pelo Cacá em Jacarepaguá, porque foi com o carro da classe B. Mas, evidentemente, o Cacá faz toda a questão e não sem razão de colocar que ele tem 354 largadas. Se não me engano, esse campeonato é o de 97. Posso até estar errado com relação a essa estatística. Mas certo é que a título de estatística oficial, 334. A título de estatística oficiosa e não sem razão, não tiro a razão do Cacá, 354 corridas disputadas do piloto mais longevo, hoje, da categoria brasileira. Bom, os vencedores foram o Daniel Serra, foram o Thiago Camilo, ganharam cada um uma bateria, o Daniel já começa a temporada 2023 como líder da competição, e a gente vai ouvir o que cada um dos dois teve a dizer das suas vitórias lá em Goiânia. Roda o VT. Acho que isso mostra o quanto a equipe é boa, o quanto a equipe trabalha bem, ainda mais com mudanças e saindo assim na frente. Mas a gente sabe que esse toque é muito apertado, né? Então a gente tem que continuar trabalhando, o Meia tem que continuar fazendo as mágicas dele aí, para a gente continuar super competitivo, ainda mais agora que a gente recebe os 30 quilos de novo no carro. E é isso aí, estou muito feliz com a equipe, feliz com o nosso trabalho do final de semana. Agora é comemorar um pouquinho e começar a pensar na próxima. Dia 2 de abril de 2017, você lembra onde você estava? Estava vencendo a primeira corrida junto com a RCM. E aí? Venceram a primeira corrida junto com a RC. E aí, isso significa alguma coisa para você, essa data, assim, casar de novo, isso? É, não, assim, você fala, nossa, não, não tem nada, para mim, acho que isso significa o quanto a gente continua com o mesmo objetivo da corrida 1, do dia que a gente se encontrou. A gente continua com o mesmo objetivo de vir, ganhar a corrida, brigar pelo campeonato, a gente tem feito isso durante seis temporadas, estamos na sétima, comissão com vitória. E se a gente vai chegar lá disputando, eu não sei, mas esse é o nosso objetivo. Vou pedir desculpa, porque, como vocês viram, antes do início da corrida, eu peguei uma gripe quarta-feira, estou muito sem voz. Além da emoção, do desgaste da corrida. Mas, sim, Letícia, é, eu espero conseguir falar, tá? Eu estou no automobilismo graças ao meu pai e ao meu tio. São os dois incentivadores da minha carreira. E os caras que me apoiaram desde o começo. Fazendo um breve resumo, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Então, doeu muito essa perda pra mim. Uma semana antes de começar o campeonato, eu que me preparo tanto, me dedico tanto a isso, pra começar um campeonato bem. Senti, de fato, embora tenha sido muito frio, eu seja muito frio nesses momentos, foi uma perda irreparável. E o principal, uma perda pro descaso. Não foi fatalidade, o acidente do meu tio, isso que me dói. E eu não quero aqui ficar apontando culpados, mas... Meu tio não volta mais, a vida dele não volta mais. Mas outras podem ser recuperadas e... Se eu estou aqui hoje, vou pedir pra esses... Pros políticos responsáveis pelo descaso com essas pessoas, com as estradas do Brasil. A estrada que ele faleceu, uma estrada que não passa nem carro, quem diria moto. Ele foi lançado contra três buracos. E é realmente muito triste. Já que ele não volta mais, acho que se eu estou aqui hoje pra falar alguma coisa, é pra pedir pra que essas pessoas responsáveis olhem pelos pais de família que saem de casa. Trabalham, deixem seus filhos em casa. Deixem suas esposas. As mães trabalhadoras, as famílias trabalhadoras. Que muitas vezes saem de casa e por conta de um descaso, não voltam. Então, é a mensagem que eu gostaria de passar. E com certeza meu tio estava comigo nessa corrida. Obrigado a todo mundo que torceu aí. Perdão pela... Pela falta de... De gás aí. Mas... Foi a corrida mais emocionante da minha vida e... A vitória mais simbólica também, por ser a... A vitória que me marcou o maior vencedor da Stock Car em atividade. Então é isso. Uma temporada que começa com um componente emocional. Pela perda do Campelo, pela perda do Sérgio Gomes Camilo, pelo tio do Tiago, que infelizmente faleceu. Os nossos mais profundos votos de pesar. As famílias do Reinaldo e do Sérgio. Ao Tiago, ao Bel, a Mari, Camilo. A toda a família Camilo, a toda a família Campelo. Logicamente, a toda a família Stock Car envolvida, enlutada pela perda de duas pessoas muito queridas do meio automobilístico brasileiro. E a próxima etapa é a dia 23 de abril em São Paulo. Corrida da Stock Car que vai ser em Interlapes. Tomara que eu possa estar presente. Vamos ver se a gente consegue. Tomara que a gente possa estar por lá para acompanhar essa segunda rodada dupla da temporada e trazer também conteúdo inédito para o canal. Seria muito legal se a gente pudesse comparecer por lá. Tá certo, gente? Então é isso. Acompanhando a primeira rodada da temporada 2023 da Stock Car. E a gente vai ter sempre uma resenha aqui no Amil por Hora. Vamos tentar trazer também convidados da categoria para sempre agregar aqui nas nossas lives, nos nossos bate-papos, entrevistas. Vai ser sempre fundamental a presença da principal categoria do automobilismo brasileiro aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. A gente se vê com o TBT de quinta-feira que vai falar do Grupo B do Campeonato Mundial de Rally. Tá certo, gente? Até lá. Tchau, tchau.